Caillé desencana, além de você ter me obrigado a vir aqui no Natal, esse cara vai me enganar, pô. Quais são seus planos pro fim de semana? Eu acho que sei o que você tava pensando. Você tava pensando que eu não sou tão mal assim, porque eu te faço rir. Você ri comigo e isso é importante. Caetano? Meio infantil, você trazer a sua última conquista. Eu não gosto dele, não amo, não. Eu tô apaixonado pela Caetano. Tem certeza que virou a página? Eu tô apaixonado pela Caetano.